Olá amigos internautas do blog do Silvio Amor, estamos aqui na rua da Cite 3, bairro Anjo da Guarda, aqui nessa residência aqui, onde na manhã a guarnição da PM recebeu uma informação que havia um corpo aqui despido, já sem vidas. O corpo se trata do aposentado, identificado como Lino Borges de Farias, de aproximadamente 79 anos de idade. Segundo aqui, informações colhidas aqui pelo nosso blog, um aparente dele nos explicou que ele já havia sido roubado várias vezes, né? E na madrugada de ontem para hoje, arrebentaram aqui a janela aqui e acabaram invadindo aqui a residência dele, tentando pegar dinheiro e não conseguiram e acabaram executando o mesmo. A polícia civil vai investigar o caso para saber mais informações. Nesse momento, muitos curiosos chegando aqui, né? Bairro Anjo da Guarda, as informações colhidas são essas. A qualquer momento, mais informações dos principais suspeitos ou suspeitos que possa ter feito essa brutalidade com uma pessoa indefesa, uma pessoa que vinha passando por problemas de saúde, né? A gente vai preservar aqui as imagens para não mostrar, mas o corpo ainda está aqui dentro da residência, esperando aqui os peritos para liberarem e os parentes poderem ver lá o corpo do seu Lino Borges, um senhor bastante conhecido aqui em Timbiras, que foi vítima de latrocínio aqui. Informações do blog Silvio Ramon, a qualquer momento, mais detalhes sobre esse latrocínio. Então, vamos lá.